Meus pés não tocam mais no chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem na noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois e quando o dia clarear Quero viver o teu sorriso, o teu olhar Eu vou pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperto forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu vou pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperto forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Permaneço sem amor, sem luz 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 Tem luz Obrigado.